Fala galera, Júdio bem com vocês? Galera, hoje eu vou fazer o teste desse aparelhinho aqui, o descascador de ovo. Para quem viu o vídeo passado, que eu fiz o teste da bucha mágica, veio no pacote que eu comprei, veio esse também, o descascador de ovo. Então, hoje eu vou mostrar o produto aqui e vou ver se realmente ele faz o que promete, a galera curtindo demais os vídeos aí, eu trazendo produtos da Shopee, compras na Shopee e outros sites também de compra na internet. Parece simples, muita gente vai achar que parece simples, um descascadorzinho aqui, mas o teste, a funcionalidade dele, que é o importante aqui, tem hora que a galera vê esses anúncios lá no site de venda, no caso eu estou trazendo aqui da Shopee, e acha bem interessante, é uma coisa barata, bem simples, veio aqui um potinho, duas tampas, mas vamos ver se na prática ele realmente funciona. Então, onde que está o grande aqui, parte do vídeo, é o teste disso aqui. Eu trouxe aqui para vocês, galera, eu já cozinhei eles, não sei se vai dar para ver aqui, três ovos. A única descrição que está falando desse descascador, que é ovos cozidos. Então, como eu sei que sim, ovos cozidos, tem gente que gosta de vários tipos, eu mesmo gosto de ovos cozidos com a gema meio módulo. Então, eu numerei aqui um tempo diferente para cada ovos. Esse aqui, o número um, ele está mais durinho, não sei se a câmera vai conseguir mostrar aqui. Está aqui. Eu deixei ele mais tempo de cozimento. O número dois, aqui eu deixei com menos tempo de cozimento. E o três, deixei ele bem pouco cozimento, bem molinho mesmo. Acho que vai fazer bagunça aqui, hein, galera? Deixa aí. Ah, é branco aqui, com a claridade não está mostrando, mas esse aqui é o número três, ó. Aí, apareceu. Então, esse aqui vai fazer bagunça, eu acredito, né? E vamos ver como que o descascador vai descascar isso todo. Ele está um pouco frio, né? Ou já está frio. Não sei se vai interferir no resultado, mas qualquer coisa, eu deixo um bem quente também, né? Assim que tirar da panela, colocar no descascador. Então, vamos lá. Vou pegar, né? O primeiro ovos aqui. Que é o que está mais cozido, mais tempo de cozimento. E disso que é de balaia, é só jogar aqui dentro. Fechou. E agitar. É o que está descrito aqui, ó, na caixa. Ah, galera, aproveitando que eu estou com a caixa aqui na mão, deixa eu fazer aquela famosa, né? A foto de capa. Isso aí. Agora, vamos lá. Vamos fazer o teste. Vamos sacudir, né? Ó, parece. Ih, galera. Virou, foi triturador de ovo, ó. Olha para vocês o que aconteceu. Já mexe o carimbo aí. Ó, o ovo está quente, está sendo fumaça. Já mexe o carimbo, que falhou. Olha o que aconteceu. Ele virou mais um triturador de ovos. Ó, deixa eu pegar um prato aqui, para não fazer bagunça na minha cozinha. Aí, galera, ó. Ele pareceu mais um triturador de ovo do que descascador de ovo. Ó, e com casca e tudo está aqui, ó. Se você quiser triturar o ovo, esse aparelhinho aqui, serviu muito bem. Mas, porém, está com casca e tudo aqui, ó. É bom que está com todas as proteínas da casca, o cálcio, está tudo junto. Virou um triturador. Isso aqui foi o ovo com muito tempo de cozimento, tá? Um ovo bem duro mesmo. Deu esse resultado. Agora, vamos para o próximo, que foi aquele mais ou menos, né? Com menos tempo de cozimento. Aí, galera, eu vou pegar agora aqui, ó. O número 2, que foi o intermédio, né? Do bem mais cozido para o mais ou menos cozido. Ele não está... Vou colocar aqui dentro. E bora lá fazer. Que é só agitar. Não estou colocando fosso, gente. Estou agitando normal, ó. Porque se também sacudir com muita fosso, ele pode triturar mesmo, ó. Agitei. Estou olhando, ó. O ovo já começou a quebrar também. Vou até parar. E retirar aqui, ó. Não descascou nada. Está aí, ó. Ó, a gema está molinha. Está um pouco mole, mas nem tanto, ó. E ele não descascou nada. Triturou ovo também. Então, galera, agora aqui, ó. Estou até com medo de colocar o terceiro ovo aqui. Que foi o que menos eu cozinhei. Larguei bem pouco. Eu estou tentando focar o número aqui que eu coloquei. Mas não está pegando o ovo branco. A claridade muito branca aqui, ó. Mas esse aqui é o terceiro ovo. Eu coloquei ele menos tempo de cozimento de todos. Estou até com medo que vai fazer bagunça, viu. Ele vai estourar aqui. Eu sei que a gema dele está mole. Porque foi bem pouquinho tempo mesmo. E os outros bem cozidos já não deu certo. Imagina esse aqui. Vai fazer bagunça, hein. Já deixa aquele like, galera. Deixa nos comentários o que vocês acham desses produtos aqui. Não só da Shopee, né. De compra aí da internet. Que promete uma coisa que a gente traz. E acabando ele não cumpre o que fala. Que você tem agora. Já levou dois carimbos. Que falhou. Não foi. Eu estou até com medo aqui. Sacudentei devagarzinho. O resultado não deixou de ser outro, galera. Já fez bagunça. Ó. Já. Ó para você. Ó o que aconteceu. Então para ovo mole. Para quem gosta de ovo com gema mole. Esse bichinho aqui também. Carimba aí. Falhou. Esse aqui foi o pior de todos, tá. Então não é recomendável para ovo mole. E o cozido demais também não que triturou. Então. Esse aqui foi um produto. Que eu comprei aí. Na loja da Shopee. Que não deu certo. Veja só isso. Vou retirar aqui ó. A bagunça que fez. Estava na cara. Olha a galera. Para quem quiser fazer o omelete. Serve. Para quem quiser triturar ovo com casca e tudo. Serve. Agora para descascar. Esse bichinho não descascou. Deixa aí seus comentários. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. Continua mandando sugestões de vídeo. O que produto que vocês querem que eu mostre aqui no meu canal. Pode ser da Shopee. Pode ser do Mercado Livre. Pode ser da Aliexpress. Não importa. Deixa aí galera. Para me trazer aqui. Estou gostando demais. De estar trazendo os produtos que a galera está pedindo. E mostrando aqui para vocês. Então é isso. O descascador de ovo. E todos os três tipos de ovo aí. Ele não descascou. Só fez bagunça. E é isso. Vou ficando por aqui nesses vídeos. Espero vocês até o próximo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.